Fala rapaziada, Samuel Ribeiro aqui, começando mais um vídeo de vlog aqui pro canal Se você gostar desse vídeo aqui, já deixa muito seu like, já pra me ajudar E também pro YouTube recomendar pra várias pessoas o conteúdo que eu tô trazendo aqui Que ele entende que você está gostando e vai recomendar pra mais pessoas E é isso né rapaziada, hoje eu vou trazer um vlog aqui diferente Quer dizer, não é um vlog diferente, é um vlog quase do vídeo passado, foi vídeo retrasado Eu passei minha primeira noite aqui na barraca, pra quem não viu o vídeo Vou tá deixando um pouco aí pra vocês Vou fazer um vlog aqui, dormindo, passando a minha primeira noite aqui na barraca Aqui rapaziada, a hora aqui é ó, 2 e 3 da manhã Como é que tá de noite? A barraca tá desse jeito aqui com tudo ali Aí eu vou tá entrando agora lá pra dentro dela, vou tá apagando a luz Entrei aqui na barraca né, que tá muito ruim, tá muito... Então vocês viram aí o vídeo? O vídeo foi esse aí que eu passei minha primeira noite na barraca E sim, hoje eu vim fazer um acampamento, mas o acampamento não foi lá nos fundos, não foi lá na frente de casa Hoje eu vou fazer um diferente, um vídeo diferente Hoje o acampamento vai ser dentro do meu quarto, como vocês ouviram agora, vai ser dentro do meu quarto Meu quarto não tem muito espaço, que eu vou falar logo, mas eu montei a barraca Dei um jeito de montar aqui pra ficar da hora, pra nós fazer um vídeo, um vídeo da hora Que eu quero acampar dentro do meu quarto pra ver como é que é Tendo uma cama do lado e outra aqui, uma barraca pra nós deitar, dormir, fazer tudo Curtir essa noite lá na barraca, mas é isso né Por isso que vocês já tem que dar muito like pra isso aí acontecer, pra me ajudar E também já se inscreve demais no canal, porque vai ter vídeo direto aqui pra vocês Então vocês ativam o sininho pra quando tiver saindo vídeo novo aqui no canal Você vai ser o primeiro a ser notificado E também já me segue no Instagram, que apareceu aqui, anime aqui no início do vídeo Mas é isso né rapaziada, e hoje aqui, aí ó, como vocês podem estar vendo a barraca que eu falei ali Aí a barraca que eu montei aqui ó, ela ocupou todo o espaço do meu quarto, não tem mais espaço nenhum Ó lá como é que foi, aqui não tem mais espaço, ó, nem no cantinho aqui onde fica Os coisas não tem mais espaço, aqui onde tem um colchão tem um espacinho É porque eu tampei também com o colchão Não sei nem se o colchão vai cabelar pra pôr aqui dentro Aí ó, tava mexendo aqui no meu computador de boa Aí do nada veio essa ideia na minha cabeça, porque eu não acampo dentro do meu quarto né Vai ser uma coisa muito inédita, vai ser muito top E aí eu resolvi fazer de última hora, eu montei rapidão aqui pra filmar pra vocês né Que agora eu vou dormir, que eu vou ter que acordar amanhã cedo Eu não sei o que que eu vou fazer, só sei que eu quero acordar cedo Mas então é isso né, eu vou montar pra vocês Eu vou tentar colocar o colchão dentro, mas eu não sei se eu vou colocar Eu vou ver se eu vou colocar, eu vou pensar ainda Porque tá muito apertado, muito apertado mesmo Vocês não vai ter ideia do quanto tá apertado, mas é isso né Aí eu vou mostrar pra vocês aqui ó, lá dentro aqui ó Montei aqui de boa, não coloquei nenhum tetozinho ali que eu esqueci Não tem nem espaço, eu até esqueci de pôr Vou só abrir aqui as portinhas Aí ó Tem que prender aqui né, no colchão E olha lá como é que tá ó Tá muito escuro aqui, eu não sei se vai dar pra ver Olha lá como ficou tudo Aí ficou desse jeito aqui dentro dela Eu deitei ali, na última noite que eu dormi com o colchão aqui dentro dela Que foi a minha primeira noite Quando eu acordei eu me senti mal, eu me senti tipo, sei lá, cansaço Essas coisas, eu acho que é por causa do colchão Que tá com esse plástico aqui ó Esse plástico aqui, tipo, fica grudando no seu corpo de noite Aí ó, eu tava aqui dentro dela aí Eu acordei aqui, do nada eu olhei pra fora Eu pensei que eu tava no meu quarto, mas Eu olhei, eu tava dentro dessa barraca aqui Quando eu levantei meu corpo começou a grudar Eu tava suado, acordei cansado Por isso que eu vou pensar se eu vou colocar esse colchão aqui dentro dessa barraca Ou se não vai ser assim mesmo que eu vou dormir Eu só deixei sem nada Eu só montei ela aqui Tá só com o plástico dela mesmo no chão Eu deitei lá dentro já antes de iniciar o vídeo É bem geladinha, bem fresca por causa do chão Aí é bom demais E vamos ver no que vai dar, né Vou entrar ali pra vocês verem tudo direitinho Como é que é espaçosa, como é que ela é grande Porque com o colchão ela ocupa O colchão ocupa muito espaço dela E não fica maior Assim eu tenho certeza que é bem maior Então vamos entrar aqui nela Deixa eu só entrar aqui Deixa eu voar aqui pra vocês Eu vou entrar aqui dentro dela Pronto, né rapaziada Não sei se você está me vendo direitinho Eu não sei se tá escuro na câmera Tenho que ver depois Mas a barraca é essa aqui Tô bem apertado porque eu tô sentado aqui Aí quando fica sentada ela fica mais apertada ainda Mas ela é bem espaçosa pra quem ficar deitado nessas coisas Aí como é que ela tá Ela tá desse jeito aqui É não, a câmera tá de boa pra pegar Aí a portinha ali, tudo E aqui que é ela Deixa eu tentar dar um 32060 aqui pra vocês verem Aí, aqui é o fundo dela Eu esqueci até de pôr o teto aqui Como vocês podem estar vendo Nem coloquei Aí também, ó Bem espaçosa Dá pra deitar de boa Aí, ó Dá pra deitar de boa aqui É só Falta de espaço que tem Pronto, eu saí agora da barraca, né A barraca aqui, ó Como é que ela está Nossa, tá muito calor também lá dentro Ela dá um suor essa barraca Mas é isso, né Vou passar essa noite aqui com vocês Eu vou ver o que é que eu vou fazer Eu vou ver o que é que eu vou fazer na noite Tudo Porque agora eu tô indo dormir cedo E tem tempo que eu não durmo cedo Mas então é isso, né Agora deve ser umas 10 horas Eu vou ver daqui a pouco Que eu mostro pra vocês no celular Primeiro eu vou arrumar minhas coisas Vou pegar carregador direito Igual Quando foi minha primeira noite lá na barraca pra acampar Que foi no vídeo que vai estar aparecendo aqui nos cards também Mas é isso, né Então vai ter que pegar carregador Vai ter que pegar travesseiro Cobertor Que se não Não sei o que é que vai acontecer Se eu acordo suado com calor Se não eu acordo com frio Aí vamos ver, né No próximo dia o que é que acontecer Eu talvez eu possa até desmontar ela amanhã cedo No primeiro Porque tá muito apertado aqui no quarto Não tem como passar Não tem como Não tem como ficar circulando aqui por dentro do quarto Tá muito apertado Mas é isso, né Montei ela aqui também com mó Mó dificuldade Não tinha alguém pra me ajudar E também eu tava sozinha aqui no Nesse espação aqui todo Nesse espacinho Mas é isso, né Então vamos pegar minhas coisas aqui Que eu vou ter que separar Vou ter que Vou levar pra dentro da barraca aqui, ó Pra mim passar a noite de boa Confortável E não vai precisar de muita coisa É só o básico mesmo Que eu posso passar essa noite aqui de boa Então vamos lá, né Separar Aí, rapaziada E também eu esqueci de mostrar a hora pra vocês Que eu falei que ia mostrar Aqui a hora que já é dez e meia Por aí Deixa eu mostrar aqui Aí, ó Já é dez e trinta e seis da noite Deixa eu focar Focou Aí, como vocês podem estar vendo, né Já é dez e meia da noite E hoje eu vou ter que dormir cedo Pra mim acordar cedo a manhã de boa Mas é isso, né Então aqui eu Pra essa noite ficar de boa Eu peguei um travesseiro Um travesseirozinho normal Aí que eu uso direto pra dormir Aí, ó Vamos já Levar lá daqui a pouco Lá Vamos ir colocando aqui Só no iníciozinho da barraca Pronto, né Já coloquei o travesseiro aqui Agora vai faltar a minha coberta Meu cobertor Pra mim não ficar com frio à noite, né Aí, ó Peguei minha coberta aqui, ó Essa aqui que vai ser minha coberta Que eu vou passar a noite aqui dentro Então já pega ela aqui Já vamos pôr Já vamos pôr aqui, ó Dentro da barraca também Que daqui a pouco Nós vai tá colocando tudo lá pra dentro Eu vou tá arrumando lá direitinho pra vocês Eu vou mostrar pra vocês como é que é Eu vou arrumar carregador celular Já vamos abrir aqui, ó Já pra ficar com espaçozinho Pra nós arrumar lá dentro as coisas Que nós vai passar essa noite aqui Muito confortável, né Que eu quero passar essa noite confortável Então aqui, deixa eu Já joga lá pro final aqui, ó E vamos aqui, né Arrumar tudo certo Eu vou dormir sem colchão mesmo, né Porque tá muito apertado aqui O espaço aí não vai ter como pôr colchão Mas é isso, né A barraca já é de boa geladinha E pra que mais isso, né Isso aqui que é um conforto Um gelinho no chão Sem esse colchão aqui Esse colchão deixa com muito calor também Tem um plástico aqui Que ajuda a grudar o corpo Essas coisas Mas é isso, né Travesseiro ali já dentro ali Pronto Agora vamos pôr essa coberta aqui, ó Lá pra dentro Cobertor Deixa eu Já jogar lá pra dentro Aí pronto Cobertor lá dentro Aí eu vou deitar aqui mesmo, né Desse jeito aqui Vamos ver o que vai dar à noite Eu vou deitar 10h40 da noite Que aqui é, ó Que eu mostrei lá no celular É 10h40 Mas é isso, né Então agora falta uma coisa Que é o carregador Vou tá pegando aqui agora Vamos pegar aqui Aí o carregador tava carregando meu celular, né Pá Vai que descarrega Tem que ter carregador mesmo no quarto Não pode faltar Já vamos puxar aqui Olha o carregadorzinho Vamos já pôr aqui também dentro da barraca E o celular, né Que não pode faltar, ó Então Vamos pôr ali naquele suporte depois Mas é isso, né Rapaziada Agora eu vou ter que desligar esse PC aqui Vou ter que apagar a luz Pra me tentar dormir Porque vai que eu não Eu não vou conseguir Eu tenho certeza Certeza absoluta Que eu não vou conseguir E eu vou tentar dormir aqui Aí se eu acordar No meio da noite Pra fazer alguma coisa Eu mostro pra vocês tudo direitinho Mas e se eu não acordar Eu volto amanhã cedo Quando eu tiver acordado de manhã Mas é isso, né Então eu vou tentar dormir aqui Já arrumei tudo Já arrumei travesseiro Cobertor Já arrumei meu celular Meu carregador Que não pode faltar Aí agora falta só eu ir lá Deitar Vai ficar sem pôr o colchão Pra não ocupar muito espaço Que já não tem espaço Aqui nos cantos, ó Imagina se pôr um colchão desse aí Que vai ficar sem espaço Mas é isso, né Então vamos dormir aqui Eu vou apagar aqui a luz E se eu acordar no meio da noite Eu volto com vocês E se eu acordar de manhã Eu volto com vocês Mesma coisa Então eu vou tentar aqui dormir Então, rapaziada Eu consegui dormir Eu nem encordei na noite Eu dormi diretão E eu acordei agora de manhã Sete horas Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Aí, ó Sete e treze da manhã Eu consegui acordar hoje cedinho Como é que eu falei Ontem que eu queria acordar cedo Cedo, cedo, cedo Eu consegui Engraçado, eu consegui Mas é isso, né Eu dormi dez e pouco À onze horas da noite Ontem No dia de ontem Como eu mostrei a hora pra vocês Mas é isso E também eu já desmontei a barraca Tudo cedo Hoje de manhã Quando eu acordei A primeira coisa que eu fiz Pra mim ficar andando no meu quarto Foi desmontar a barraca Que se não Que não tinha como andar nem nada, ó Tinha Tava muito apertado também aí A barraca, ó Mas é isso, né Ela tá toda desmontada aqui Quando ela tava montada Não tinha espaço Nem esse aqui Nem esse aqui no cantinho Não tinha espaço Mas é isso, né Rapaziada Eu vou terminar aqui esse vídeo Eu vou mostrar pra vocês, né Que eu consegui finalizar a noite com ela Eu dormi só com o travesseiro Foi muito bom dormir nela Mas é isso É que, ó Como é que ela ficou toda desmontada Que eu desmontei Então a barraca ficou desse jeito aqui Como é que ficou desmontada Aí, ó Aqui é o O saquinho dela, ó Coloca ela dentro Aí aqui tem um kit ferramentazinha Que vem com essas Essas cordinhas aqui Que eu já descobri pra que que serve E ele é a barraca também Ele é os O tetozinho da barraca Que é o Os goizinhos que deixam a barraca Pra ficar Da altura dela Tudo Pra formar uma barraca Eu já desmontei tudo Tudo cedo da manhã Quando eu acordei Pra não ter trabalho Pra ficar passando No meu quarto não tem muito espaço Só aquele espaçozinho aqui pra cá E é isso, né, rapaziada Hoje eu vou finalizar Esse vídeo aqui feliz Que eu consegui passar a noite toda Dentro da barraca Acampei no meu quarto Primeira vez acampando no meu quarto, né Mas é isso Então se você gostou Eu Talvez vou tentar fazer mais vídeo Mas não Tipo aqui dentro de casa Ou se eu for pra outro lugar Alguma coisa Eu vou trazer pra vocês Mas é isso Se você gostou desse vídeo aqui E já deixa muito seu like Já pra me ajudar E também pro YouTube Recomendar esse vídeo No ano inicial E eu servi mais pessoas Novas aqui pro canal Que assim O YouTube entende Que você está gostando E vai recomendar Pra mais pessoas Mais pessoas ainda E também já se inscreve Demais no canal Ativa o sininho Pra quando eu estiver Postando um vídeo novo aqui Você ser o primeiro A ser notificado E também já comenta demais Aqui nos comentários Quando o vídeo sair Qual que é a ideia de vídeo Que você escreve no canal E também o que achou do vídeo Vocês vai lá Comenta Que eu vou estar analisando Vou estar respondendo Vocês lá tudo E também já me segue No Instagram Que vai estar aparecendo Aqui no início E é isso Né rapaziada Então o vídeo foi esse E falou Até o próximo vídeo Eu vou estar analisando Eu vou estar analisando E aí E aí E aí E aí E aí